Sei que você é linda, mas não reparou O nosso amor combina Eu te pedi um beijo e você negou Parece que tá longe, mas o seu amor Eu tô puxando ele mais pra perto Sem você ficar longe não dá certo Então para de preservar Eu sei que seu sorriso é o mais perfeito Tô viajando nessa parada Precisa disso não, precisa disso não Então para de preservar Eu sei que seu sorriso é o mais perfeito Tô viajando nessa parada Precisa disso não, precisa disso não Eu te pedi um beijo e você negou Parece que tá longe, mas o seu amor Eu tô puxando ele mais pra perto Se você ficar longe não dá certo Então para de preservar Eu sei que seu sorriso é o mais perfeito Tô viajando nessa parada Precisa disso não, precisa disso não Então para de preservar Eu sei que seu sorriso é o mais perfeito Tô viajando nessa parada Precisa disso não, precisa disso não Ai, 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 ai Ai, 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 ai E me paga